Olá meus amigos, hoje eu gostaria de fazer uma pergunta aos organizadores da Feira de São Cristóvão e é uma pergunta que é meio chata, meio desagradável de fazer, mas eu sou obrigado a fazer. Eu queria que eles me explicassem porque é que eles estão condenando os seus heróis ao anonimato e ao esquecimento. Não, eu estou perguntando isso por uma razão muito simples. Nessa época de pandemia, a gente só tem saído realmente se for absolutamente necessário ou para se exercitar, para se movimentar. E a Feira tem estado muito vazia durante alguns dias de semana, como terças, quartas, quintas. Aquilo tem aglomerado de gente. Então você pode passear ali bem à vontade. Perdão, esses acidentes acontecem. E conhecer bem o espaço, que com aquele monte de gente às vezes você não percebe. Então, naquele centro de tradições nordestinas, conhecido por Luiz Gonzaga, que fica no bairro de São Cristóvão, que se autoproclama um espaço tipicamente cultural nordestino, eu pude constatar que ele não passa de 38 mil metros quadrados de uma triste desfiguração. Por lá eu encontrei a estátua da liberdade do Tio Sam, essa mesmo que o velho da Havan adora colocar nas suas lojas. Encontrei a coleção do Scooby-Doo, super-heróis da Marvel, da DC Comics, Barbie, Chaves, Seu Madruga, Chiquinha, Seu Barriga, e além de vários personagens da Disney. Fora isso, encontrei até numa quantidade bastante razoável num estoque bem servido, produtos da Nike, da Adidas, da Umbro, da Rebook. E percebi com uma grande tristeza que as lojas típicas do Nordeste são minorias. Mas agora, como se não bastasse tamanho descaso, eu resolvi visitar essas poquinhas lojas, essas poquinhas lojas que tem lá, que trabalham com cerâmica, com escultura de madeira, com escultura de barro, né? E em apenas uma, uma página dessas lojas, eu encontrei uma pessoa que tinha ouvido falar de Antônio Conselheiro. Mas mesmo assim, o vendedor não dispunha de uma mísera estatueta, nem de barro, nem de cerâmica e nem de madeira para me oferecer. Antônio Conselheiro, Antônio Conselheiro, sequer tem o seu nome gravado em um beco naquele lugar. Já Luiz Gonzaga, Lampião, Padre Cícero, em algumas lojas, se você for insistente, com muita sorte, você pode encontrar alguma coisa. João Pessoa, Frei Damião, Catulo da Paixão Cearense, nem pensar. Então eu pergunto, que droga de memorial de Nordeste é este, em que o seu próprio povo ignora os seus heróis? Seria amnésia seletiva? Seria ganância desenfriada pelo lucro? Desconhecimento histórico? Pura ignorância? Ou simplesmente investir em produtos estrangeiros, legando a um segundo ou terceiro escalão as suas próprias origens, usando como fachada o termo nordestino? Eu queria saber como é que eu devo chamar isso, se descaso, se vergonha, que eu até agora não sei. Eu não entendo como é que não se pode investir na cultura nordestina, que é uma das culturas mais ricas do mundo. O Nordeste tem a história para contar. Mas como eu sou uma pessoa generosa, já que eu não encontrei ninguém que tenha ouvido falar do grande revolucionário Antônio Conselheiro, eu vou dar um breve resumo da vida dele, para ver se desperta na cabecinha dos organizadores da feira de São Cristóvão a importância dos seus heróis. Para começo de conversa, Antônio Conselheiro não foi nem santo e nem profeta, como alguns costumam atribuir à sua pessoa. Antônio Conselheiro foi um sertanejo de convicções fortes, extremamente religioso, disposto a usar a sua inteligência, a sua generosidade e a sua honestidade, as três virtudes que ele desenvolveu ao longo da sua vida. E usou isso para ajudar os mais necessitados. A infância desse homem foi marcada pelo convívio com um pai alcoólatra e uma madrasta agressiva. Mas tudo isso forjou, Conselheiro, um jovem corajoso, que desde muito cedo virou um chefe de família, responsável pelos seus irmãos mais novos. ele teve a sorte de poucos. Num nordeste miserável, povoado por analfabetos, ele pôde estudar latim, português, aritmética e francês. Mas em vez de guardar a chave do seu conhecimento para si, ele preferiu usá-la para ensinar e aconselhar os outros. Daí o nome, a alcunha de Conselheiro. A sua história começa em Kixeramobim, no Ceará, e termina muito mais longe do que o próprio Conselheiro esperava, em Canudos, no sertão da Bahia. no meio de uma luta contínua contra a Igreja, contra o Estado e o poder econômico. Vocês sabem qual eram as armas do Santo Conselheiro? Coragem, fé e extrema esperança. Foi assim que ele construiu Belo Monte. E foi assim que aquela sociedade nojenta, podre e eritista da época a destruiu. E o que mais dói para esse Carioca, que não é nordestino, é ver um local que deveria ser uma atração turística, que faz parte do calendário da Rio Turco, poderia estar resgatando isso tudo para vocês e, no entanto, não estou fazendo nada disso. Eu lamento profundamente e me entristeço profundamente em ver os heróis nordestinos sendo desprezados pelo seu próprio povo. e vou terminando por aqui. Mas, antes, eu vou deixar para vocês uma música muito bonita para que vocês reflitam da autoria de Edu Lobo, que também não é nordestino, mas que retratou a caminhada, a jornada e a missão desse grande revolucionário brasileiro, Antônio Conselheiro. Companheiro Antônio Conselheiro, presente, agora e sempre. A CIDADE NO BRASIL Iambupe, bom conselho Jacobina, xorroxó Monte Santo, mundo novo Lagoinha, Quixadá Entre rios, belos montes Quem é esse que vagueia Conselheiro que tonteia E apeia sem chegar Que horizonte mais errante Que crendice mais descrente Que descrença mais distante Que distância mais presente Que distância mais presente Desgoverno governante Quanta gente confiante Em Antônio Penitente Em Antônio Penitente Quando o céu virá-se a terra Como um rio sem nascente Quando a espada entrar na pedra Quando o mar virá fluente Que paixão insatisfeita Que vingança mais demente Virgem Santa decair É Satanás Onipotente Música 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 Paca cega Para belo Vaca marte Sofrimento Que renega Desavença Que reparte Entre rios Belos montes Que distância Mais presente Quanta gente Confiante Em Antônio Penitente Que renega Amém. Amém. Amém.